Fala galera, beleza? Sou eu Pedro 720K e bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim anunciar o dia do resultado do concurso de desenho da versão Pony da Bélgica, tá bom? Tá, mas antes de eu falar, eu quero falar uma coisa pra quem não participou ainda do meu concurso, tá? Pra participar vocês precisam desenhar a versão Pony aqui da Bélgica, tá bom? Vocês podem desenhar no computador, celular, numa folha de papel e no Gacha Life, tá bom? Se vocês forem desenhar numa folha de papel, tente não balançar muito a câmera pra eu poder tirar print, tá bom? Pra eu poder tirar print depois, ok? E também vocês tem que desenhar do jeito que tá aqui no vídeo, tá bom? Do jeito que tá aqui, tá? Não pode ser de outro jeito não, tem que ser do jeito que tá aqui, ok? Mas então, o dia do resultado vai ser dia 22, ok? Vai ser dia 22, tudo bem? Mas então, gente, esse foi o vídeo, muito obrigado por terem assistido, aquele abraço, falou-se e fui!